Está indo? Vamos lá então. Agora a gente começa a propriedade, a gente vai avançar até onde der. Da propriedade em geral, é assim que está colocado o código, né? E eu vou colocar aqui, a intenção é acabar isso hoje. Mas como eu vou usar provavelmente as próximas duas aulas, ou uma hora e meia para falar de propriedade, porque dentro de propriedade eu vou falar de uso capião, que é um dos modos de aquisição também da propriedade, mas não só da propriedade, a gente vai traçando a matéria nessa toada. Bom, o primeiro item aqui que eu coloquei para a gente, é para a gente falar sobre um conceito de propriedade, né pessoal? Existem doutrinadores que utilizam dos elementos da propriedade, tal qual faz o código, existem outros doutrinadores que se utilizam das características da propriedade para conceituar. Mas, se a gente vê quais são os elementos, se a gente vê quais são as características, a gente é possível, aliás, a gente é capaz de entender o que seria um conceito, tanto tomando por base de um, quanto tomando por base de outro. Como o nosso objetivo aqui é se preparar, primeiramente, para as provas de primeira fase, também, óbvio, dando um pouco mais de densidade teórica para todas as fases, sempre que tiver um conceito legal, eu vou optar por botar ele aqui, tá bom? Bom, como é que é conceituado o direito de propriedade pelo código civil? É pelos seus elementos intrínsecos e extrínsecos. O que vai dizer o artigo 1228? Vamos lá, Mariana Ney. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou dete. Ele fala do proprietário e dos poderes do proprietário, mas a propriedade é exatamente essa faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la de quem quer que injustamente a possua ou dete. Bom, aqui a gente tem que falar que o código civil é uma norma geral, né, pessoal? Existem diversas normas especiais que tratam de outros tipos de propriedade, como, por exemplo, propriedade intelectual, direitos autorais, propriedade industrial, etc. Assim, a grande abrangência do código civil vai acabar ficando restrita àquilo que não é regulado, que é basicamente os bens corpórios, tá bom, pessoal? Só pra gente ter em conta isso. Pode ser que na lei que trate de propriedade material haja alguma coisa diferente, que tenha elementos, boa proteção e tudo mais, tudo bem, pessoal? Porque a nossa aula vai ser mais voltada nos aspectos do código civil, até porque o público, o alvo da defensoria, acaba tendo nas suas relações cotidianas, com o que diz respeito a direitos de propriedade, conflitos mais relacionados aos bens propriedades corpórios, né? Bom, além desses elementos colocados para o artigo 1228-CAP, o parágrafo primeiro coloca que, além das faculdades, quais faculdades? Gozar, usar, dispor da coisa, e do direito de reaver, há um dever, colocados por algum como um elemento finalístico, meu direito de propriedade, que é a função social, econômica e ambiental, ou função sócio-econômica e ambiental. Eu não botei tudo com hífen aí, porque o olho de começar a acusar errado, eu deixei assim. Não sei, eu botaria na prova social, econômica e ambiental para não ter um descontinho de gramática, né? Bom, vamos analisar individualmente, como eu tinha prometido mais para trás, quando eu falei da posse, que eram os poderes da propriedade, que já eram esses poderes, usar, usar, dispor, reaver, e a gente ia falar individualmente deles. Vamos a isso, então. O que significa o que se pode entender pela faculdade de usar, quando a gente fala no direito de propriedade? É extraído bem aquilo que ele puder oferecer em utilidade para aquele que for proprietário, né? Trata-se tanto do uso efetivo quanto do uso potencial. Exemplo, residência, residência de veraneiro. Está bem? Carro de todo dia, carro de rodízio. Vamos dizer que o mais de prebóia, né? Sim. Está bom? Bom, uma observação aqui. O não uso pelo proprietário, por algum possuidor, é uma das causas de perda da propriedade, conforme o artigo 1276. A gente vai tratar das causas de perda de propriedade mais para frente. Mas, como ela é uma das causas que diz respeito a essa faculdade da propriedade, eu achei pertinente a gente fazer, pelo menos, essa observação aqui, tá bom, gente? Ao lado da faculdade de usar, temos gozar, que é extrair os frutos e os produtos da coisa. Tudo bem, gente? Então, quando a gente tem, por exemplo, o direito real na coisa alheia de uso fruto, são esses dois aspectos da propriedade que estão sendo transferidos a um terceiro. O uso e o gozo. Tudo bem, gente? Bom, como eu disse, a faculdade extrair frutos e produtos. De novo, aqui botei, porque sempre é bom relembrar conceitos da parte geral. Frutos, energias renováveis, que são extraídas da coisa, sem ele alterar a substância. Produtos, energias não renováveis, que uma vez retiradas, esgotam a coisa onde alteram a substância. Isso é, lidepressivo, tá bom? Disforo. Esse aqui tem um nome latim. Yusabutendi. Tudo bem, gente? Que não é abusar. É de ter mesmo. Faculdade de alienar a coisa ou lhe gravar de ônus, gratuita ou onerosamente, ou até destruída, tá bom? Então, se a gente tem a propriedade, a gente pode alienar pra alguém, vender ou doar, pode gravar ônus, pode instituir um usufruito pra alguém, ficando com a propriedade nua, ou pode destruir, se quiser, tá bom? Só lembrando, pessoal, que esse poder, como qualquer outro poder que a gente tem, como qualquer outra faculdade que a gente tem, não pode ser exercido em abuso de direito. Tudo bem? Se tratando de propriedade, também não pode ser exercido sem a necessária observância da função social, econômica e ambiental, tá bom? Um exemplo que se tem, então, no exercício abusivo desse direito, que é vedado, a gente vai ir mais pra frente, no parágrafo segundo, desse mesmo artigo de 1228, é do Biserra de Mello, um exemplo muito feliz. Alguém destrói a safra de alimentos que produz uma parte da safra pra forçar o aumento de preço, tudo bem? Pela queda na oferta. Tá? Bom, em observação 2, é que, de forma excepcional, é admitida inalienabilidade e empenhorabilidade dos ventos. Tudo bem, gente? Então, uma observação aqui também. Quando a gente fala em inalienabilidade, a gente já meio que tem contido na inalienabilidade a empenhorabilidade. É só um raciocínio lógico aqui. Porque algo que é inalienável não pode ir à penhora. Porque se for a penhora, é exatamente o risco de ser alienado. E, afinal de contas, esse é o objetivo da penhora. Falou em inalienabilidade, já se tem como efeito conteúdo a própria empenhorabilidade. Tá bom? A última das faculdades que é colocada aqui, na verdade é colocada como direito, pela redação fria da lei, não como uma faculdade, é reivindicar. Tudo bem? Que é trazer de volta para si. Certo? Então, o corolário da sequela. Vocês lembram das características do direito real que a gente falou? Sequela, expressão no latim, e os persequentes. A característica de perseguir a coisa onde ela estiver. Tudo bem? A gente acabou de ver nos defeitos da posse, que essa, apesar da posse do seu direito real, que as ações processórias são meio hábiles para se perseguir esses direitos de posse. No caso do direito de propriedade, essa reivindicação pode ser feita pela ação reivindicatória, tá bom? Para trazer de volta para si. Ações de missão na posse, etc. Bom, tá isso aqui que eu falei, estava escrito pelas ações reivindicatórias, tá bom? Traçado, portanto, o conceito legal e desmembrado esse conceito, analisado, o direito e as faculdades que estão inseridas no capítulo 2228, a gente tem que analisar a abrangência dessas faculdades, tudo bem? A gente pode usar, usar, influir, aliás, usar, usar e dispor do nosso direito de propriedade até onde? O artigo 1229 e 1230 tratam disso. O 1229 fala que a propriedade do solo vai abranger o espaço aéreo e o subsolo correspondente à altura e profundidade úteis ao seu exercício. E o proprietário não vai poder se opor às atividades que sejam realizadas no subsolo ou no espaço aéreo no limite daquilo que não interfira na utilidade estritamente necessária para que ele possa exercer essas faculdades, tá bom, pessoal? Então, se se cavar ou, sei lá, a empresa de gás quiser passar uma tubulação de gás de rua, sei lá, 20 metros abaixo do móvel dele, onde ele não use nada de útil para retirar a utilidade extrínseca do direito de propriedade mesmo, ele não pode se opor, tudo bem? Do mesmo jeito que ele não pode se opor a que um helicóptero sobrevoie a casa dele, tá bom? Bom, 1230 vai dizer que a propriedade do solo não abrange jazidas, minas e demais recursos minerais, potenciais de energia hidráulica, monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais. E o parágrafo único diz que o proprietário do solo tem o direito de explorar os recursos minerais de emprego imediato na construção civil, desde que não submetidos à transformação industrial, obedecido o disposto em lei especial, tá bom? Por que que precisa de um parágrafo único pra dizer que ele pode usar os recursos minerais do subsolo ou do solo se ele já é proprietário do solo? Esses bens não pertencem a ele? Os recursos minerais pertencem a quem, pessoal? A União. A União. Isso tá no artigo 20, nos incisos do artigo 20. Artigo 20, inciso 9 da Constituição Federal, tá bom? Quando a gente vai analisar então a abrangência dessas faculdades, a pedra de toque é a utilidade para o exercício do direito de propriedade, tudo bem? Não é uma utilidade pra todo e qualquer exercício. Porra, eu explorar os recursos minerais que eventualmente existam no subsolo da minha propriedade é óbvio que é útil. Eu tenho lucro sobre isso. Mas isso tratando de bens da União e de limites ao exercício das faculdades que a gente tem da propriedade, essa utilidade tem que ser voltada para o exercício do direito de propriedade em si. Por exemplo, se eu vou construir um prédio, eu vou poder usar o subsolo, o limite que seja útil é eu fazer a fundação desse prédio e instalar as vigas, tá bom, pessoal? O limite aéreo é a mesma coisa. A gente vai encontrar as limitações desse direito, por exemplo, no Estatuto da Cidade, o potencial de construir, a lei do desalinhamento, matéria que vocês não estão tendo com outro professor. Não incumbem a mim falar aqui, estou só exemplificando pra que fique claro na nossa mente quando a gente fala do que é um limite útil ao exercício da propriedade ou não, tá bom? Bom, como eu já disse, a exploração econômica das riquezas subsolo pertence à União e o espaço aéreo diz respeito com a soberania nacional. Por isso que eles encontram esse limite exatamente na utilidade para o exercício desse próprio direito de propriedade e não numa utilidade considerada em termos genéricos, tá bom? Bom, eu estou aqui tendo cuidado de falar pra vocês que diz respeito a essas limitações à faculdade da propriedade, o uso bobo e não o direito de propriedade em si. É uma observação que o Nelson Rosenwald, Cristiano Chávez de Farias, faz o livro deles e parece uma observação bastante técnica e na verdade bastante acertável, né? Porque o seu direito de propriedade vai continuar sendo pleno na medida em que não há restrições ao solo e nem aquilo que é útil mesmo. Não há agravação de um ônus na sua propriedade pelo fato de você não poder usar limitadamente o subsolo já que o ele tem em sua união e nem o espaço aéreo já que diz respeito com a soberania nacional. Então não desrespeito exatamente a uma limitação do seu direito de propriedade, mas até onde o seu gozo e frição pode chegar, tudo bem? E não sei se vocês tinham reparado, mas o final o artigo 1229 fala que o proprietário não pode se opor às atividades que seriam realizadas por terceiros tanto no subsolo quanto no espaço aéreo a não ser que ele tenha legítimo interesse em impedi-las. O que seria esse legítimo interesse em impedi-las? Exatamente, de novo, soltando os olhos para essa utilidade que você pode ter no exercício direto do direito de propriedade. Tá bom, pessoal? O interesse que vai estar relacionado à utilização direta. Por exemplo, se quiser ele passar na propriedade dele algo que esteja a três metros do solo, passando por cima da casa dele, vai lhe retirar algumas utilidades. Ou, por exemplo, plantar árvores no terreno dele por eventualmente querer construir um segundo andar, tudo bem? A mesma coisa, coisas que passem muito perto da superfície, né? Possam causar tremulações, como águas que passem muito perto, ou riscos de infiltração. Poderiam lhe retirar a utilidade no exercício direto da propriedade. Certo, pessoal? São exemplos aqui que eu pensei agora, mas não é nada muito difícil de se ter em mente, tá? Bom, outro artigo inicial que a gente tem que analisar quando a gente fala de propriedade, os limites do que é considerado a propriedade de alguém ou não, é uma regra que diz respeito aos frutos. É o 1232. Os frutos e mais produtos da coisa pertencem, ainda quando separados, ao seu proprietário, salvo-se por preceito jurídico especial, couberem a outra. Tá bom, gente? Então, a regra geral é que o bem acessório segue o principal. A gente falou disso quando tratou de bem criptorias, tá bom? Acontece que os frutos, quando são separados, não são mais necessariamente acessórios. Eles estão destacados do bem principal. Eu me diria que eles não precisam mais seguir necessariamente a sorte desse bem principal, exatamente porque com relação a eles, principal não mais oé. Não são mais acessórios, tá? Ainda assim, há a regra que diz que os frutos, ainda separados, pertencerão ao titular da propriedade, tá bom? Esse salvo-se, parte final desse artigo, ele é bem-vindo porque existem, de fato, diversas regras que excetuam essa regra dos frutos. Tá bom, gente? Por exemplo, em 1284, diz que os frutos caídos da árvore pertencerão ao vizinho onde caído. Então, se a gente tem uma árvore limítrofe, um abacateiro, um abacate cai na propriedade do meu vizinho, ainda que a base, a raiz da árvore estivesse completamente na minha propriedade, mas se aquela parte da copa estiver já nos limites ideais da propriedade do meu vizinho, caiu lá, vai ceder, tudo bem? É uma exceção a essa regra. Outra exceção, uso fruto. Quando se dá o uso fruto, uso fruto da direita o quê? Fruir e usar dois dos poderes da propriedade. Os frutos pertencerão também ao uso frutoal. Destacos dessas duas situações, existem outras espalhadas por código, por inspeciais, e que não vai seguir essa regra do 1232, tá bom, pessoal? Bom, passada essa primeira parte sobre conceito de elementos, abrangência e frutos, a gente vai entrar agora nas características da propriedade, tudo bem? E como eu disse, tem pessoas que conceituam a propriedade nutricionalmente a partir das suas características, né? Então, você poderia dizer que a propriedade é um direito subjetivo que se exerce de maneira absoluta, exclusiva, presumidamente plena, de um complexo de relações jurídicas, de uma maneira perpétua, tá bom? Vamos analisar cada uma dessas características que são colocadas. dessas características que eu coloquei, o 1232 vai trazer algumas, vamos ler. A propriedade presume-se plena e exclusiva até prova e contrária, tá? O que vocês podem extrair daí é a característica de que a propriedade é plena e exclusiva, mas existem diversas outras características que decorrem da própria sistemática dos direitos reais, portanto, o direito de propriedade, que é o direito de alta e excelência, e que a gente vai analisar aqui. A propriedade, primeiro de tudo, é um direito subjetivo. E aqui eu abri aspas na explicação do Bidliano de Mello. Por que é um direito subjetivo? Abre aspas, porque ela encerra uma situação jurídica em que todos devem uma prestação de não fazer ao proprietário, sendo dotada de coercitividade, além de passível de violação. Tudo bem? Ela gera um direito subjetivo porque gera a parte contrária de uma prestação que pode ser exercida coercitivamente. Tá bom? Propriedade também é absoluta. Como absolutos são os direitos reais que a gente explicou logo na nossa primeira aula de direito civil. É a característica de ser exercível contra todos, oponível, erga-ondas. Tudo bem? É uma situação de sujeito jurídico, sujeito passivo, universal. Tudo bem? A gente viu que não só os direitos reais, mas os direitos da personalidade, por exemplo, também são dotados dessa característica da oponibilidade a erga-ondas. São, portanto, direitos absolutos. Tá bom? Exclusiva. Propriedade se presume exclusiva. Artigo 1230. Um bem só pode ter o proprietário em um mesmo espaço em um determinado tempo. O Chaves, o Rosenval, o próprio Biserra de Mello chamam a atenção aqui para o fato de que o condomínio não seria propriamente uma exceção a essa característica da exclusividade da propriedade. Por quê? Porque, respeitada a indivisibilidade inerente ao condomínio em algumas situações, ainda assim, há a cada condomínio uma parcela, uma fração, uma cota ideal da sua propriedade sobre o bem. E nessa fração, ele é proprietário com plenitude, com exclusividade. Plenitude é outra característica. Com exclusividade. Tá bom, gente? Então, o que se separa, na verdade, seria a indivisibilidade dos atos de domínio. Sobre os atos de domínio, não é possível se separar. Porque essa coisa é indivisível ou exerce o domínio sobre o bem como um todo. Isso, inclusive, independente da autorização dos demais condôminos para que eu possa exercer isso. Tá bem? Não sei se vocês veram a nossa aula do processo civil do semestre passado. A situação da proteção processória de um condomínio na sua fração ideal é uma situação que vieram de consórcio facultativo. Lembra? Não se necessita da presença ou da anuência das demais. Ou seja, atos dominais, sim, esses são sobre a plenitude da... A plenitude eu quero dizer sobre a extensão total na propriedade. Esses, sim, são indivisíveis, mas a propriedade em si, cada um exerce de forma exclusiva sobre a sua fração ideal. Tá bom? Outra característica da propriedade é a plenitude. Não se confunde com a absolutibilidade. A característica de ser absoluta significa que é oponível erga homens. A característica da plenitude da propriedade se presumir plena significa que contra ela não se presume gravantes. Tudo bem? Ou seja, hipotecas, desfruto, inalienabilidade, imperalibilidade, incomunicabilidade não vão se presumir. Tá bom, pessoal? É a ideia de que a propriedade a princípio não encontra esse tipo de limitação. Certo? Isso não quer dizer que ela não encontra limites. Tá bom? Limites existem para todo e qualquer direito. Seja de ordem constitucional, seja de ordem legal, seja também de ordem negociada. Tá bom, gente? Por isso, e aqui uma observação legal, a título de curiosidade, que no artigo que tratava dessa matéria no Código 16, se falava que a propriedade se presumia ilimitada e no Código Civil de 2002, com um apoio técnico um pouco maior, se diz que ela é plena. Se retirou essa expressão ilimitada. Plena é a propriedade que se presume não gravada. Tá bom? O que é plena? É o uso de todos os poderes e faculdades da propriedade inseridos para o proprietário. Tá bom? Aglutinados na mão de uma mesma pessoa. Essa característica da plenitude vai se relacionar com a característica da elasticidade, que a gente tratou como uma característica dos direitos reais como um toro também. Que é a possibilidade de distensão e contração dos poderes da propriedade sem que se perca a propriedade. E aqui, eu gosto de usar de novo, o exemplo do usufruito. O proprietário não pode usar nem gozar do bem, porque ele alienou essas duas faculdades da propriedade para um terceiro. Mas ele continua com a propriedade e com os demais poderes. Ele pode dispor, ele pode reivindicar. É o que se chama quando você dá o usufruito para alguém de nua propriedade. É um contrato que se faz de venda de nua propriedade, inclusive. Quando você vende a sua propriedade para alguém, mas se reserva o direito de continuar no usufruito. Isso acontece principalmente com pessoas idosas que querem fazer o dinheiro no fim da vida, cujos filhos também não precisam dessa herança, mas não tem uma situação financeira de proporcionar o que, por exemplo, um apartamento no jardim se proporcionaria para alguém que está no fim da vida. De reserva uma coisa de grande ali. O apartamento vale um milhão, você vende por quatrocentos sem reservar o usufruito vitalício. A pessoa adquire a nua propriedade. Quando você morrer e extinguir o usufruito pela morte, a propriedade volta a ser plena para essa pessoa que comprou, tá bom? É um contrato que é feito. Complexidade. É uma característica da propriedade também. O que quer dizer a propriedade ser complexa? Significa que ela traz um feixe de poderes para o proprietário. tem vários elementos na propriedade que se juntam para formar um só. Esse um só é complexo porque é formado de várias partes. Simples. E a propriedade se presume perpétua também, né? Não há limite temporal para o direito de propriedade como regrima. Ela não vai se extinguir pelo seu não uso. Tá bom, gente? Mas há hipótese em que ela pode ser limitada no tempo. São os casos de propriedade resolúvel e revogada. A gente vai tratar dessas propriedades. Pode ficar tranquilo. Bom, passadas as características do direito de propriedade, a gente vai entrar no que pode ser considerado elemento do direito de propriedade ao lado dos poderes de usar, gozar, de expor e reivindicar. Tá bom, pessoal? Com a diferença de que ela lança caput no artigo 128. Ela está no parágrafo 1º e ela busca fundamento constitucional no artigo 5º inciso 23 e artigo 171 inciso 3º âmbulos da Constituição além de citações esparsas durante toda a Constituição. Acho que são oito citações de função social. Se você quiser descobrir, você põe ali no código planalto, mete um ctrl-f em função social, vai aparecer quantas vezes tem e tal. Bom, pessoal, mas basicamente nos artigos mais genéricos ela está no 5º e no 170. Isso significa o quê? Significa que ela é tanto um direito fundamental quanto um dever fundamental. Porque o artigo 5º não fala só de direitos. Se você for ver ali, direitos é dever. Ao passo que a gente tem direitos, a gente também tem deveres fundamentais. Isso não deve ser esquecido. A gente sempre pensa o nosso direito. Nunca pensa os nossos deveres. A maioria das vezes. Todo mundo lenda na hora do que tem de direito. Mas a gente sempre fala que na tutela de uma solidariedade que é estabelecida constitucionalmente, de uma dignidade da pessoa humana que é estabelecida constitucionalmente, de uma justiça distributiva, de uma erradicação da pobreza, a gente precisa necessariamente voltar os nossos olhos para o dever que surge do lado correlato com o espelho ou outro lado da moeda de um direito. Principalmente quando a gente fala em direitos fundamentais. Bom, sendo assim, além de um direito fundamental, ela é um princípio da ordem econômica. Ao passo que ela vai ser observada também como quando for como que eu posso falar melhor? Ela vai ser observada também quando dá exploração econômica, quando dá destinação econômica que tanto um proprietário privado quanto o poder público for destinar quando se tratar de uma propriedade. Tudo bem? A função social da propriedade, portanto, é oponível a todos particulares poder público. Tá bom? Bom, vamos lá então. Trata-se de mais um elemento da propriedade, um elemento que se diz funcional ao impor o modo de exercício do direito. Ao impor o modo de exercício desse direito, ele vai emoldurar, a função social vai emoldurar todos os demais elementos da propriedade. Tá bem? Você vai ter que gozar, usar, dispor ou reivindicar de acordo com a função social. Tudo bem, gente? Aqui é importante a gente notar que apesar dessa socialidade que é dada através da função social, o bem continua privado. Não se trata de fazer o bem virar público. O bem continua privado. Mas ele, apesar de continuar privado, ele tem que atender aos interesses da coletividade também. Tá certo, pessoal? A propriedade não pode ser exercida mais de um modo egoístico. Quando a gente falou de funcionalização, logo na nossa primeira aula de Direitos Reais, lembra aqui o que eu falei pra vocês? A funcionalização, se a gente quiser ter uma concretude maior, o que significa a funcionalização do direito? É buscar o exercício dos direitos em atenção ou com o objetivo de se retirar a maior eficácia possível dos bens e valores constitucionais protegidos. E a propriedade continua privada. É sim protegida e é sim estimulada o interesse privado, o lucro privado. Nosso modo de sociedade é um sistema capitalista. A gente não descuida disso. A gente não pode ao sabor das nossas convicções políticas e econômicas querendo atropar o que na verdade não é. O fato é, somos um país cujo modo de produção é capitalista. Protege-se sim o lucro. A iniciativa privada é um dos objetivos da república tanto quanto a dignidade da pessoa humana. Está lá no artigo 1º. A grande questão aqui é se compatibilizar isso. Certo, pessoal? Então a gente precisa às vezes também ter cuidado quando a gente está sendo avaliado, porque de fato não se trata aqui de retirar ao máximo o caráter individual. Se trata de retirar esse caráter individual no limite do que esse exercício desse direito individual for feito de uma maneira egoística. Entendeu bem, pessoal? Sem observar que além do lucro que é protegido pela Constituição, da iniciativa privada, da propriedade privada, outros interesses, maiormente os interesses sociais, também são protegidos. E o exercício desse seu direito tem que extrair o máximo possível das duas coisas ao mesmo tempo. Tá bom? Por isso não tem nada a ver essa história de que a propriedade vai deixar de ser individual. Tá bom, gente? E aqui eu botei essa observação, né? Que sendo ela a função social em princípio também da ordem econômica, isso fica bastante evidente, né? A utilidade meramente individualista da propriedade perde espaço para se adequar e também promover uma utilidade social, inclusive no aspecto econômico, no aspecto ambiental, etc. Eu não posso utilizar da minha propriedade de um modo que eu causo impacto ambiental que vai repercutir na produtividade ou na impossibilidade de se extrair irrigação para outros lugares ou reter especulativamente o meu imóvel criando um estacionamento numa área de conflitosidade urbana onde se tem um déficit habitacional muito grande por uma demanda trabalhista muito grande como é, por exemplo, aqui no centro, entendeu? Então, tudo aquilo que eu já falei para vocês quando a gente tratou de função social da posse se aplica aqui para a função social da propriedade, tá bom? E um exemplo que o Zé Radimela usou muito legal quando ele fala desse aspecto econômico da função social da propriedade e tirando os nossos olhos somente da propriedade imobiliária que é uma tendência natural que a gente tem quando a gente pensa em propriedade foi a quebra da patente dos remédios genéricos. Após um determinado período de tempo você perde essa proteção da patente portanto a propriedade intelectual porque esses bens remédios são considerados como essenciais eles atenderiam a função social da propriedade então você vê que interessante né? A gente consegue voltar os olhos para outro lado e não é necessariamente sempre somente a propriedade imóvel para a propriedade também imaterial que é justamente essa que tem o maior viés capitalista que diz respeito a sua exploração principalmente de bens de consumo tudo bem pessoal? Então a função social vai estar estabelecida em todos os aspectos tá bom? Bens corpóreos bens incorpóreos materiais e materiais bens de produção ou bens de consumo tudo bem? O que se visa aqui é uma compatibilização dos interesses individuais com os interesses sociais aqui só a título de observação não é matéria estadual e foge um pouco do interesse específico do nosso concurso para os imóveis rurais o artigo 186 da constituição se diz quando considera cumprida a função social e ali tem uma série de requisitos para a propriedade urbana a matéria regulada na constituição no parágrafo 2º do 182 e abre aspas a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende as exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor aí mais uma das grandes importâncias do plano diretor da mesma forma agora infraconstitucionalmente o artigo 39 do estatuto da cidade vai dizer basicamente só que de uma maneira um pouco mais analítica que diz o parágrafo 2º do 182 que a função social da propriedade urbana vai ser tida por cumprida quando se atender as exigências do plano diretor tá bom gente agora uma coisa importante de se observar é que isso não significa que só é função social aquilo que tiver dentro do plano diretor até porque não são para todos os municípios que se tem uma obrigatoriedade de plano diretor a função social ela é um conceito jurídico indeterminado certo pessoal que vai precisar ser comatado com a situação fática colocada tudo bem gente ela tem consequências do seu descumprimento mas o seu preceito primário é indeterminado motivo pelo qual é um conceito jurídico indeterminado essa previsão no 186 da constituição parágrafo 2º do 182 no 39 do estatuto da cidade são concretudes trazidas pela lei mas não são exaustivas do que se pode considerar como conteúdo do que seja função social exatamente porque a utilização dessa técnica de cláusulas gerais no caso aqui o centro jurídico indeterminado se presta exatamente a essa dinamicidade tudo bem bom a gente falou que não é entre os municípios que é necessário a instalação no plano diretor mas existem alguns que são onde é que a gente consegue buscar isso o parágrafo 1º da constituição estabelece o parágrafo 1º do 182 da constituição estabelece as hipóteses em que é obrigatória a elaboração do plano diretor vocês pegam não marido outras hipóteses de obrigatoriedade tem 5 hipóteses do plano diretor no artigo 41 do estatuto da cidade uma bastante interessante que foi uma lei de 2012 por conta daqueles vários incidências que sempre tem no verão o deslizamento de terra esteve muito grave em 2011 o último inciso aliás acho que são 6 hipóteses eu comi bola aqui de ter errado o inciso 6 foi acrescentado para uma lei de 2012 que é uma política nacional da defesa civil e áreas em que houver a chance de deslizamento que tivesse submetido a chance de deslizamento de terras ou de desastres dessa natureza há obrigatoriedade desde 2012 também do plano diretor é o único acréscimo que não é da redação original dentre essas 5 hipóteses além disso a lei 12.587 também de 2012 instalou a política da mobilidade urbana onde deve-se criar um plano de mobilidade urbana não é exatamente um plano diretor mas vai dialogar com ele dialogando com o modo com a mobilidade urbana com a cidade deve-se se planejar lembrando vocês que a mobilidade urbana não diz respeito somente a transporte urbano respeito a planejamento da cidade como você vai poder fazer para que as áreas tenham todas as estruturas possíveis para que a cidade possa ser funcional dialoga também apesar de não ser plano diretor ou plano de mobilidade urbana o descumprimento daquilo que estiver ali vai ser também encarado como falta de função social tá bom pessoal oponível aqui tanto ao particular quanto ao próprio poder público o estatuto da metrópole mais recente lei 13.089 de 2015 estabelece também que deve-se criar um plano de desenvolvimento urbano integrado tudo bem pessoal não é um plano diretor mas são coisas que dialogam entre si tudo bem gente já que se está pensando no direito à cidade não há como você dissociar a mobilidade urbana de desenvolvimento de metrópole integrado das hipóteses de deslizamento nas cidades que querem das cidades que mandam aqui mais aí planejamento e tal tudo bem gente então apesar do artigo 182 falar que dá-se ao descumprimento da função social quando não se cumpriu pelo diretor repito não há situação taxativa tá bom pessoal há outras hipóteses em que também há o descumprimento da função social e aqui eu trouxe alguns exemplos só porque eles se aproximam mais do que seria o plano diretor tudo bem da lei de mobilidade urbana e do estatuto da metrópole mas não há o plano diretor é o plano de mobilidade urbana e o plano de desenvolvimento urbano integrado tá bom? agora uma questão bastante sensível a função social a propriedade é função social a propriedade tem função social função social é adjetivo ou é substantivo? vamos lá há entendimento de que a propriedade tem função social que o artigo 1º diz que deve ser exercida o artigo 1º diz que deve ser exercida a constituição também diz que deve ser exercida observando a função social ou seja seria um elemento um atributo externo da propriedade só que qual que é o problema de se considerar que a propriedade tem função social? ele seria obrigado reconhecer segundo o Euronio Gomes que algumas não teriam e esse acaba sendo um problema então existe ao lado desse entendimento de que a propriedade tem função social o entendimento de que a propriedade é função social ou seja função social qualifica portanto é um elemento intrínseco ao próprio conceito de propriedade 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 é usar usar dispor reivindicar e exercer com função social econômica e ambiental tudo bem? não seria uma atribuição externa seria um estruturante mesmo do próprio direito de propriedade tá bom? resumindo uma frase o verbo é ser não ter ou seja propriedade é função social não tem função social tá bom? alguns autores entendem que se a gente tiver a função social como adjetivo ou seja propriedade é função social isso retiraria o caráter individual da propriedade salvo melhor de vista acho que o Rosenwald e o Chaves falam disso né? só que é possível compatibilizar a gente acabou de ver que é possível compatibilizar aliás a compatibilização é um próprio pressuposto pra que se possa pensar em função social da propriedade certo pessoal? porque se toda e qualquer função social da propriedade fosse tornada propriedade individual e propriedade coletiva não se teria que falar mais em propriedade individual que é um direito constitucionalmente garantido tal qual o atributo da função social e a gente bem sabe que não existem normas da constituição original que sejam excludentes entre si elas se compatibilizam não existem até aquela teoria das normas constitucionais e constitucionais mas a o STF já se manifestou sobre essa possibilidade e disse que não há possibilidade de normas constitucionalmente aliás normas da redação originária da constituição serem consideradas inconstitucionais tá bom? então até se retiraria o conteúdo da própria função social se você pensasse que a função social ser um atributo ou não tendo ou sendo tanto faz nem que se fala nisso porque de todo modo ela retiraria a gente viu que não é isso o conteúdo da função social é compatibilizar exatamente isso tá bom? não é retirar o caráter de propriedade individual para transformar em propriedade pública ou coletiva certo? sendo assim pode-se entender perfeitamente defender essa corrente de que é um atributo aliás não é um atributo é um elemento conceitual é interno ao conceito de propriedade a função social tá bom? e a interpretação de que a propriedade é função social é defendida na defensoria daqui de São Paulo tá bom? e assim se a propriedade é função social se não houver o exercício em funcionar sua função social não há que se parar em propriedade e se não se parar em propriedade não há que se conferir a proteção que da propriedade decorre tá bom, gente? então aquele que não exerce a propriedade em função social não exerce a propriedade em si aquele que não exerce a propriedade perde a propriedade e aquele que perde a propriedade não tem direito à proteção de titular tá bom? por quê? porque todo direito é também um direito social ou melhor dizendo todo direito tem também uma dimensão social tá bom, gente? então não é estranho dizer que a propriedade é função social porque internamente a todo direito existe uma dimensão social nesse direito também certo? bom, só pra completar aqui junto com esse tema da função social a gente já vai caminhando aqui pro fim do nosso limite de tempo da aula mas é porque essa matéria é bem conexa e não seria bom pra fins de sistematicidade deixar ela pra próxima aula que é o tema do abuso do direito de propriedade que está estabelecido no parágrafo 2º do 1228 o que vai dizer esse parágrafo 2º? são defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar o outro lendo esse artigo esse parágrafo a gente percebe que é totalmente vinculado a noção que se tem de função social da propriedade né gente? porque ainda que a propriedade seja um direito como a gente viu nenhum direito é exercido de modo ilimitado tá bom? absolutamente livre se eu observar parâmetros assim sendo o exercício do direito de propriedade não pode ser abusivo igual ao exercício de qualquer outro direito deve respeitar a função social econômica ambiental direitos de terceiro de modo a não exarguir ninguém de modo que não seja o suportamento necessário que a vida em sociedade traz né? a gente vai ver muito isso nos direitos de vizinhança existem sabores que não são ali próprios de atos abusivos ou ilícitos viver em sociedade traz desconforto só que existem certos atos que são exercidos abusivamente e é isso que se veda nesse parágrafo segundo tá bom pessoal? então no direito de propriedade além da previsão específica da função social econômica e ambiental também há de se observar como todo em qualquer outro direito o limite de exercício não abusivo que tá no artigo 187 é um ato ilícito extra-contratual exercer o direito de forma abusiva não é porque você tem um direito que você vai poder exercer esse direito da forma que lhe aprover tudo bem gente? qual que é a redação do 187? só pra gente fechar melhor no raciocínio 187 também comete ato ilícito titular de um direito que ao exercê-lo excede manifestamente esses limites impostos pelo seu fim econômico ou social função socioeconômica pela boa-fé ou pelos bons costumes boa-fé aqui objetiva padrão ético de conduta tudo bem pessoal? assim o parágrafo segundo desse artigo 1228 ele dá uma maior concretude ao que se considera atos violadores da boa-fé objetiva indocante ao direito de propriedade tá bom gente? não é o alto achativo dessas situações o parágrafo segundo pode ser dividido aqui se a gente quiser em duas partes né? o exercício abusivo do direito de propriedade se daria no descumprimento da função social ou o uso para prejudicar outro só que é até desnecessária essa colocação ela é colocada aqui uma forma de dar uma maior concretude mas você concorda comigo que o uso de uma propriedade com o fito exclusivo de prejudicar alguém é um uso de desconformidade com a violação social? tudo bem? só que é aquilo que eu falei né pessoal? falei na aula de processo o nosso sistema apesar da gente gostar muito de trabalhar com princípios ser um exercício de raciocínio muito legal o nosso sistema legal é muito mais pautado pelas regras do que pelos princípios é necessário ter regras para se dar concretude para se dar uma aplicação individualizada particularizada as diversas situações que a gente tem tá bom? aqui o parágrafo 2º do 2828 quando fala que o exercício para prejudicar alguém é uma forma abusiva de ele nada mais é do que uma concretude específica uma regra colocada quando a gente está falando de direito de propriedade tá bom gente? e qual que é a diferença de uma para a outra? a função social o descumprimento da função social tem algumas sanções específicas da função social e o exercício para prejudicar outra como vai prejudicar especificadamente alguma pessoa além das possíveis sanções advindas do descumprimento da função social vai poder gerar também o ressarcimento imunizatório tá bem? aquele que gera lesão alguém é obrigado a restituir integralmente o dano tá bem? que é o 5º inciso 10 da constituição bom a gente falou na função social falando no exercício abusivo faltou dizer qual que é a sanção prevista para o descumprimento da função social porque alguém disse a função social é um conceito jurídico indeterminado ou seja o preceito primário indeterminado mas existe uma combinação para o descumprimento dessa regra e bom algumas das sanções estão colocadas tanto na constituição quanto em leis especiais tá bom? os exemplos é o 8.2 parágrafo 4 da constituição e o 8.4 também urbano e rural nos artigos 5º ao 8º do estatuto da cidade tá bom? são o que? parcelamento identificação compulsória IPTU progressivo no tempo desapropriação sanção que aqui vai ser diferente a realização da desapropriação normal que deve ser justa e prévia que vai ser pro título da dívida pública resgatável em até 10 anos tá bom pessoal? tá ali tudo na constituição provavelmente vocês já viram esse tema atual também né? então mas é só pra dar uma concretude aqui função social descumprida tem sanções tá bom? além do estabelecimento de sanções quando a gente trata de direito fundamental e princípio da ordem econômica que é pra promover diversos direitos direito todos aqueles que estão no artigo 6º trabalho lazer moradia os próprios do artigo 5º já que moradia é um direito que dialoga com o desenvolvimento integral da pessoa de todas as suas potencialidades não é como se fugir de uma dimensão bastante ampla de direitos que estão inseridos sobre o mesmo guarda-chuva quando a gente fala de função social da propriedade tá bom pessoal? por isso existe para o Estado já que a função social da propriedade é oponível ao Estado a função de promoção tanto em políticas públicas ao que é oponível ao executivo quanto políticas judiciais que é um julgamento de questões mas o juiz dá a concretude adequada ao conceito de direito determinado que é função social da propriedade quanto ao legislativo que a promoção são normas que promovam um atendimento maior igual a gente falou no possuidor de boa fé existe um prestígio por parte do legislador ao passo que o possuidor de boa fé existe um desprestígio a função social é a mesma coisa o legislador prestigia como modo de promover a função social por meio de algumas normas do mesmo jeito que ele desprestigia aquele que não compra a função social estabelecendo sanções tá bom algumas normas que promovem a propriedade como função social 184 a 191 da Constituição Federal que fala da propriedade rural a expropriação privada também a gente vai tratar na próxima aula que é a possibilidade de aquisição da propriedade por parte dos possuidores e de perda da propriedade que vai ter como foco a função social da propriedade tá bom pessoal bom e aí existem leis municipais ou estaduais que eventualmente podem dar isenção de tributo aqui ou ali por exemplo para desenvolvimento econômico de determinada região a gente já viu isso certo pra que? pra que se dê uma maior função social pra aquela propriedade certo pra que se tire alguns empecilhos que podem impingir aquela propriedade tá bom pessoal que se possa permitir o desenvolvimento social de uma determinada região certo o que que é por exemplo a concessão de uso especial pra fim de moradia no bem público que não estava tendo uma destinação se é uma promoção da função social daquela propriedade que continua a ser o poder público pra fim de moradia concessão de uso tudo bem são normas que promovem a função social econômica e ambiental de um lado preservando com sanções de outro lado estimulando com sanções premiais também tudo bem sanção é consequência tanto sanções combinatórias quanto sanções premiais e nesse aspecto então que a gente deve pensar a função social quando a gente pensa que ela é oponível também ao poder público então é bom gente deu a nossa hora na próxima aula a gente fala sobre expropriação privada e continua tocando a matéria bom tchau gente aplausos aplausos tchau tchau